Nós temos, nós nascemos, nós seres humanos, com duas energias, vamos colocar assim, não é bem uma energia, mas vamos chamar assim pra você entender, funcionando, que seria o nosso corpo e a nossa mente. O corpo e a mente, quanto mais conectados eles estão na mesma tarefa, mais tranquilo e mais feliz a gente fica. Quando o bebezinho nasce e ele tá mamando, ele tá ali no peito da mãe mamando, ele tá na mamadeira mamando, ele não tá pensando no banho, ele não tá pensando na casa da vovó, ele não tá pensando no latido do cachorro, ele está simplesmente ali de corpo e alma entregue pra aquela atividade. Ele está mamando totalmente concentrado naquele mamar, o que ele quer é o mamar, o que ele tem é o mamar, o corpo dele e a mente dele estão conectados na mesma tarefa, tá? E aí essa criança vai crescendo um pouquinho e ela começa a passar pela separação do que é o querer do corpo e o que é o querer da mente, tá? Então quando ela faz ali dois anos, ela quer enfiar o dedo na tomada, então a mente dela, tá? A parte emocional, psicológica quer colocar o dedinho na tomada e o corpinho dela vai em direção à tomada pra colocar o dedo, ou seja, a mente e o corpo estão alinhados. O que ela quer é de fato aquilo que ela está fazendo, o que ela está pensando é a mesma coisa que ela está fazendo com o corpo dela. Só que no meio do caminho vem o adulto, o adulto percebe que a criança vai pôr o dedo na tomada e fala, não pode, vamos brincar de carrinho com a mamãe. Aí o adulto pega a criança no colo e leva pra outro canto da sala pra brincar de carrinho. O corpo da criança foi separado, ele se afastou da tomada, ele se afastou do objetivo, mas a mente continua lá. A criança continua querendo enfiar o dedo na tomada, o querer dela não passou. E isso não é um problema, isso não é errado. O ponto que eu quero chegar aqui é que a gente entenda que existe a parte mental, a parte psicológica e existe a parte física. Isso pode estar ligado numa mesma atividade, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou pensando, né? O meu corpo está em alinhamento com a minha mente ou separado. Nesse momento que o adulto vai lá, pega a criança no colo, pra ela não pôr o dedo na tomada, a mente da criança fica na tomada, porque ela continua querendo, a vontade dela não passou, mas o corpo é separado. O adulto pega no colo e leva pro quarto, por exemplo. E por que eu estou falando isso? Porque quanto mais alinhado, quanto mais conectado a nossa mente está do nosso corpo, mais calmos e mais felizes nós somos. Isso vale tanto pras crianças quanto para o adulto. Talvez você esteja assistindo essa live enquanto lava a louça. Se você está fazendo isso enquanto lava a louça, a sua mente está conectada com o que eu estou dizendo, porque você está me ouvindo e deve estar prestando atenção no que eu estou falando. Mas as suas mãos, o seu corpo está na louça. Você não está de corpo e mente fazendo o mesmo exercício. Você não está lavando louça focado mentalmente na louça, porque você está prestando atenção no que eu estou dizendo. Entende o que eu estou falando? Fica mais claro de entender isso quando a gente pensa, por exemplo, em relações sexuais. Se você vai ter uma relação com o seu parceiro ou com a sua parceira, se você não estiver com o corpo e a mente entregue naquele momento, a relação é ruim. Quem já teve uma relação sexual do qual você está preocupado com o boleto, com a roupa que tem para lavar, com o feijão que você não descongelou, você não consegue se entregar totalmente para aquele ato e acaba que é ruim. Você tem uma relação ruim com o seu parceiro ou a sua parceira. O sexo, para funcionar, para ser bom, para ser prazeroso, você tem que estar ali com o corpo entregue e com a mente entregue. Se você estiver num ato sexual pensando que você tem que pagar o condomínio, não vai ser bom. O seu aproveitamento da situação não vai ser o mesmo. Então, quando a gente tem corpo e mente conectados na realidade, conectados no que você, de fato, está fazendo e querendo fazer, a gente fica mais feliz e a gente fica mais calmo. Quanto mais deslocado, mais separado, corpo e mente estão, mais agitados a gente fica, mais estressados a gente fica e menos a gente consegue se entregar para as coisas de fato, ou seja, menos felicidade, a gente tende a sentir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.